O lago está muito baixo, não está ainda na época das chuvas, essas pedras aqui, até aquela marcação ali, é onde a água chega na época da chuva, então está bem baixo o nível da água. Mas na realidade, na época de Jesus, o nível, há dois mil anos atrás, a água tinha o seu nível naquelas pedras ali, próximo à igreja, era ali, na época de Jesus, tem até as escadas antigas ali de mais de dois mil anos atrás. Olha como está baixo. Logo começa o inverno, nós estamos em outubro, em novembro agora começa o inverno, isso vai chegar lá em fevereiro já, com o nível da água cobrindo essas pedras aqui, praticamente.